Poesia é interessante, às vezes pessoas que não sabem ler fazem versos tocantes Poesia dá voz aos ditos ignorantes Une o coração dos amantes Aproxima os distantes Quando se lê, faz você voltar no tempo e lembrar de momentos esquecidos Poesia é foto em texto, com a vantagem de registrar momentos interpretativos Fala galera, muito obrigado por você ter chegado até aqui Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar suas redes sociais, beleza? Tudo de bom e falou!